Então nós resolvemos nos casar Depois de longos anos de namoro E aí veio a escolha dos quadrinhos E eu queria muito que a Jéssica fosse a minha madrinha da minha parte Porque eu gosto muito dela A gente se dá super bem Algumas briguinhas, mas tudo normal E aí a gente pensou no Du Um cara aí bacana, né? E vai ser legal E eu também queria que ele fosse meu padrinho E aí coincidiu certinho dos dois Serem solteiros e tudo mais E eles foram casar e veio o convite em casa Para ser padrinho do casamento Pô, legal E aí ela falou Não, então você vai ser padrinho E vai ser com a minha prima A Jéssica, tá bom Aí ela falou Não, vamos marcar antes para vocês se conhecerem Para ir na igreja não ficar aquele negócio Tá bom, beleza A gente foi jantar, a gente se conheceu A Jéssica estava de lenço Nós nos conhecemos no Pururuca Quando a Cinti e o Theo resolveu nos apresentar Para sermos padrinhos do casamento dela E aí eu cheguei Ele e o Theo já estavam lá E a Cinti atrasou E aí nós chegamos Eles já estavam bebendo, né? Como sempre E aí a gente conversou Passamos a noite Foi um dia na casa de um outro amigo nosso Na faculdade O Marcelão E foi muito engraçado Aí a gente saiu para buscar pizza lá E na hora que voltar Dá um beijo nela Dá um beijo nela E aí os três entraram na cozinha O Marcelão deu um beijo na testa da Lu O Du deu um beijo na minha testa E aí o Theo deu um beijo na testa da Cintia E foi muito engraçado Porque a Lu e a Cintia começaram a rir E aí a gente descobriu Que foi uma ideia do Du Só para o Du me dar um beijo A gente trocou mensagens E aí a gente combinou de sair Naquele dia que a gente foi no Freijó A gente começou a ficar, né? Foi o primeiro beijo Acho que foi aquele dia E aí depois eu já comecei Ficar na feira do rolo Ficar na feira do rolo Não E aí eu falei Não, vamos namorar Então vamos namorar Vamos Aí fomos namorar Aí comprei a aliança Tudo E aí fomos namorar E aí começamos a namorar Foi meio rápido a transição Da data que conheceu Acho que quando chegou o casamento do Theo A gente já estava namorando O Du, ele é uma pessoa muito amorosa Carinhosa Ele é uma pessoa muito doce Ele não vê maldade em nada Ele, pra ele tudo Tudo tem um porquê Tudo tem um motivo Assim E isso me cativa muito nele Assim O jeito dele Assim E a gente é Puta, já é linda, né? A gente é uma linda Eu tenho sorte por caramba Ela também tem Porque eu também não sou de se jogar fora Você tem como A de convir E ela tem sido atualmente Essa companheira minha O Du, ele queria ficar noivo E aí a gente falou assim Vamos começar então A frequentar a feira de noite E aí a gente foi na Adler Um dia que estava tendo a feira E tinha uma banca de joia E ele falou Já é, vamos dar uma olhadinha A aliança Eu falei, vamos Só que aí eu me encantei Por uma aliança que tinha lá Eu falei Du, eu quero essa Ele falou Essa Eu falei, é Aí ele falou Também gostei Então vamos comprar E aí A aliança ia demorar Para ficar pronta A gente ficou noivo No dia do aniversário do vô Então é É uma data bem marcante Porque o vô já faleceu E tudo mais Então a gente guarda isso aí Com carinho E foi numa E foi festa junina Na casa do vô E é coincidente Ele era 13 de junho Que é Santo Antônio E aí fizeram festa junina E assim A gente tinha comprado a aliança E a aliança estava pronta E eu não falei nada para a Jé E eu fiquei Jé, vai ter quadrilha Vamos fazer quadrilha E eu queria que a bendita Fosse a noiva da quadrilha E ela não queria Ser de jeito nenhum A gente não foi Ela não foi nem vestida de caipira Nem nada Eu falei Pô, estragou o meu negócio Eu saí do trabalho Fui lá correndo em Campinas Lá na Leroy Merlin No estacionamento Lá peguei A aliança com o Lucas Lá não sei o que Puta, aliança linda Certinho Do jeito que a gente queria Aí vim correndo E a Jé nada De se vestir de caipira Pô, vai estragar Porque daí No casamento caipira Eu ia fazer, né Aí de repente Todo mundo se afastou Da mesa do bolo E aí eu tava bem no fundo Assim E a Cintia veio E me colocou uma tiarinha Com um véu de noiva Assim Aí eu olhei Sem entender nada Aí quando eu olhei pra frente O Du tava na frente da mesa Eu pedi, né Se eu podia casar com ela E tá vovô, tudo Lá Foi legal E ela aceitou E foi assim Eu não esperava Porque pra mim Eu não tinha pego a aliança ainda Eu não tinha ficado pronta E foi aí que nós ficamos juntos A escolha da data foi muito engraçada Porque a gente queria A gente queria casar No dia do nosso namoro Dia 20 do 4 Eu ia economizar um presente por ano A gente ia casar no dia 20 de abril Que é o dia do aniversário do namoro Eu falei, beleza, né Vamos marcar essa data Ela falou, vamos marcar Nossa, vamos agora Aí eu peguei e falei Tudo bem Liguei pro Du Eu falei, Du Dia 20 do 4 é quaresma Eles não casam Tá, qual que é a data antes Que tem disponível Ou a última data antes da quaresma Ah, dia 2 do 3 Então vamos marcar dia 2 do 3 de 2019 A gente marcou Passou duas semanas Estava marcado, beleza Casamento marcado Ah, preciso ver Aí já falou assim Du, pra nós viajar Vai ser legal Que na terça-feira Depois do nosso casamento É feriado Nossa, mas é feriado? É, é feriado Aí eu fiquei pensando Poxa, feriado de terça Terça-feira não Aí eu fui Já é, mas... O que que é? Ele, putz Jéssica É carnaval A gente vai casar Sábado de carnaval E foi assim Que a gente acabou Não escolhendo a data Mas assim Surgiu a data Du, eu queria dizer Que eu te amo muito Que agora a gente vai formar uma família E que Deus possa abençoar muito a nossa família A gente terá momentos muito difíceis juntos Mas iremos enfrentá-los E saiba que eu sempre estarei do seu lado Te amando Te apoiando Possamos, cada dia a mais, estarmos unidos E provar pra todo mundo que falou que casamento é ruim Que não é tão ruim assim Que se tem amor, se tem fé, se tem carinho Se tem amizade, dá certo Te amo Amor A gente vai começar a vida de casado E assim Vamos tentar fazer as coisas que a gente tem feito agora com o casamento Vamos estipular nossas fases Porque a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quer A gente tem eu e você, a família que vai nascer Logo a gente vai ter filho Não vai demorar muito, né? A gente vai ter filho Vamos continuar com essa parceria aí Que fortaleceu agora aqui Eu tenho muita confiança em você Te amo muito Muito Eu acho você a menina mais linda do mundo De verdade Mas eu amo você Eu amo você de verdade Eu amo você de verdade Touch me like you do